Aleluia! Jesus é Deus, o verdadeiro Deus 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 Ele é Jovajire, Ele é Jovarafá Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é Alf e Ômega, Ele é o Príncipe e o Fim Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o grande Redentor, Ele é o nosso Salvador Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Aleluia! Ele é maior que Dago, Ele é maior que Buda Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é maior que Bala, Ele é maior que Astarte Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é Jovajire, Ele é o Vaticano Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é maior que Bala, Ele é maior que Astarte Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Aleluia! O Sedequim da Jovajire, Ele é o Deus Ele é o Deus da Abraão, Ele é o Deus de Moisés Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus de Salomão Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o Deus de Daniel, Ele é o Deus da Abednego Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o Deus da Abraão, Ele é o grande Médico Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, o verdadeiro Deus A CIDADE NO BRASIL Jesus é Deus Sim, o verdadeiro Deus Oh, Jesus é Deus Sim, o verdadeiro Deus Oh, Jesus é Deus Sim, o verdadeiro Deus Oh, Jesus é Deus Sim, o verdadeiro Deus Aleluia Sing it again, sing it again Praise the Lord Qui est l'éternel des armes Jésus Qui est le Dieu tout-puissant Jésus Qui est le Père éternel Jésus Qui est le Prince et des Paix Jésus Oh, oui, oui, c'est Jésus Jésus Oh, oui, oui, c'est Jésus Jésus Quem é o salvador da humanidade? Jesus! Quem é o salvador da blanca? Jesus! Quem é o salvador da noia? Jesus! Quem é o salvador da rosa? Jesus! Quem é o salvador da noia? Jesus! Aleluia! É Jesus! É Jesus! Jesus! É Jesus! É Jesus! Que Ele ao céu me casca! Jesus! Que Ele sustenta a minha vida! Jesus! Que Ele me mande meu salão! Jesus! Que Ele é meu defensor! Jesus! Que Ele é meu somente! Ele fala pra vida Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 tighten Luia! Échalei! Échalei! Cielo, tu és de Abraham O Chési Cielo, tu és de Moïse O Chési Cielo, tu és de David O Chési Cielo, tu és de Daniel O Chési Cielo, tu és de Abraham O Chési Cielo, tu és de l'Église O Chési O oui, oui, c'est Jésus O Chési O oui, oui, c'est Jésus O Chési O oui, oui, c'est Jésus Cielo, tu és de David C'est Jésus C'est Jésus Aleluia 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 Oui Senhor Aleluia Jesus